Me parecia um bom negócio Você se desfazer de mim E aí? Só não contava com juros Que a saudade no futuro E a te cobrar por mim Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai volta, iaiai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a tua mais vida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza O ar Opa, chá Assim, ó Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai volta, iaiai Quem abre também fecha a porta Vem, vem, vem Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Mais forte Mais forte Mais forte Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza Mão